Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você conversa comigo sobre coação. Coação, o terceiro dos defeitos dos negócios jurídicos. Coação, aqui ó, ó, coação. Olha, a coação é um vício de consentimento, onde alguém pratica determinado negócio porque está sendo alvo da promessa de um mal injusto. Promessa de um mal injusto, de uma ameaça injusta. Olha pra cá. Aqui eu tenho alguém armado dizendo, assina ou morre! E aqui eu tenho uma vítima. Essa vítima está com o papel, sabe lá qual é, onde ela está sendo coagida a assinar. Essa vítima aqui, o código chama de paciente. Paciente. Mas a doutrina também chama de coacto, com ser coagido. Coagido. E essa pessoa aqui, esse malfeitor, esse malfeitor que está coagindo aqui, ó, ó, coator, coator, coator. Então temos um coator e temos um paciente, coator ou coaco, como queira. Essa coação pode ser na própria pessoa, ou em alguém da família dela, ou em alguém próximo a ela. Enfim, qualquer situação que leve essa pessoa a um fundado temor de dano. Então, repito, que possa ser causada pelo coator. Isso é muito importante para o próximo defeito de daqui a pouco. Esse dano tem que ser um dano real, que possa ser causável por esse coator. Nossa lei vai dizer o seguinte, não se considera coação, duas situações. Não se considera coação o exercício regular de direito. E não se considera coação o mero temor reverencial. Vamos devagar? Exercício regular de direito é o seguinte, De repente, esse aqui é um PM que está dizendo para o emelhante, largue agora esse refém, senão atira em você. Isso é uma ameaça? Sim. É justa? Sim. Então ela é coação? É um ato anulável? É defeituoso? Não. Porque para ser coação tem que ser um ato injusto. Tem que ser um mal injusto. Então quando o agente de trânsito, aqui a gente chama de marca-texto, que eles estão com uma farda agora, que é tipo verde neon aqui em Manaus, não sei como é que é aí na sua cidade, quando o agente de trânsito, ele fala lá para o motorista, tire seu carro da calçada, senão eu vou guinchá-lo. O que é isso? Isso é uma ameaça? É. Injusta? Não. É justa. Logo, não é coação. Então, exercício regular de direito não é coação. E também não é coação mero temor reverencial. Temor reverencial é aquela hierarquia que só existe na tua cabeça. De novo, temor reverencial é aquela hierarquia, entre aspas, que só existe na tua cabeça. Então imagina que chega o teu irmão mais velho e fala, mano, eu sou o teu irmão mais velho, me dá cem reais aí, tô mandando, teu irmão mais velho tá mandando, ó, privilégio da primogenitura. Aí você vai lá e dá cem reais pra ele. Depois, ei, caramba, que lezeira, acabei de dar cem reais pro irmão mais velho, vou pegar de volta, vamos lá o negócio. Vai não. Não vai não. Não vai não, porque tu deu porque tu quis. Ele não tinha nenhuma ascendência sobre você. Não tem nada em lei nenhuma que diga que irmão mais velho tem autoridade sobre o irmão mais novo. Tu deu de lezeira. Então, pode anular o negócio? Não. Porque foi um mero temor reverencial. Pegou? Então a coação tem que ser real, cara. E a lei fala assim, no apreciar da coação, se vê o caso concreto. Ou seja, tem tercião, como é que a gente fala bonito, cara? Terciar que tem em conta, sei lá, se é assim, você entendeu? Tem que ter em conta o sexo, a idade, a saúde, a condição de cada um dos envolvidos, ou seja, do coator e do coacto, do paciente. Então não existe essa tabela que diz assim que o homem coage mulher, alto coage baixo, forte coage fraco, não. Meu amigo, nada mais violento que uma mulher com TPM, meu irmão. O quê? Mulher bate e bate forte. Veja, então, tem que ver em conta o caso concreto, é inconcreto, não é homus médium. Então é assim que se aprecia a coação. E assim como existe a coação própria, também existe a coação de terceiro. Não sei se você assistiu o meu vídeo anterior, onde eu falei sobre dolo, lá eu falei sobre dolo de terceiro. O que eu falei sobre dolo de terceiro ali, o nosso código repete aqui para a coação de terceiro. Vou repetir para você. Imagine que eu contrato um vendedor para vender o meu estoque. Esse vendedor vende o estoque todo, mas coagindo os clientes. Vende apontando uma 7,65 para a cabeça do cliente, ou compra ou morre, igual eu desenho aqui. Esse ato é anulável? Depende. Se eu sabia, se eu que estou lucrando com o ato, se eu sabia ou devia saber, o ato é anulável, é defeituoso. Mas se eu não sabia que esse vendedor, pilantra, estava coagindo a galera, então o ato é bom, não tenho que devolver o dinheiro de ninguém e só cabe a essas vítimas pedir perdas e danos desse coator. Se é justo, eu não sei, mas é assim que está no código. Então é assim que nós tratamos a coação de terceiro. Prazo, prazo para anular a coação. Se coação é anulável, tem prazo para ingressar com a sua anulatória, não é? Quatro anos também, artigo 178, mas cuidado. Conta não da coação, mas do fim da coação. Imagine, por exemplo, que alguém casa coagido e o pai da noiva que coagiu o noivo a casar fala assim, olha, eu vou me mudar para o lado da casa de vocês para ver se esse casamento vai funcionar. E eu fico o pai da noiva há 10 anos morando ali e depois ele morre ou depois ele se muda. Só depois do fim desse estado de coação é que começa a contar os quatro anos. Também a coação é convalidada, lembra? Se houver uma confirmação, se houver um perdão tácito, se houver um perdão expresso. Tudo isso nós chamamos de convalidação, mas o prazo para anulatória é de quatro anos. Bem, lembrando que a coação é vis-relativa, ou seja, ela tem que ser induzida. A coação pode ser à distância, a coação pode ser ardilosa, pode ser uma coação afetiva. Agora, se alguém vai lá e pega a sua mão e com a sua mão vai lá e faz você chapar o seu dedo ali para você autenticar com a sua mão, vai lá e força você a fazer uma assinatura com a força de outra pessoa. Gente, isso não é coação. Isso é ato inexistente por falta de conduta chamada de visa absoluta. Então tem que ser a coação. Veja que essa pessoa aqui tem uma esfera de liberdade entre assinar ou não assinar. Ela tem a escolha, viciada, mas tem a escolha entre assinar ou morrer. Então precisa ter essa esfera, essa esfera de escolha para a gente chamar de coação, que é um vício de consentimento. Bem, você conversou comigo sobre coação. Próximo defeito chama-se estado de perigo e logo depois estado de lesão. Vamos a eles? É isso.